E o desfile da independência foi assunto na internet. Milhares de pessoas usaram as redes sociais para comentar as celebrações do dia 7 de setembro. Só no WhatsApp da TVNBR contabilizou 1.132 mensagens com depoimentos, fotos e vídeos. No Twitter, quase 100 mil internautas acompanharam a cobertura do desfile. Foram mais de 1.500 interações durante a manhã. Já no Facebook, mais de 20 mil pessoas acompanharam a cobertura na fanpage da TVNBR. A página registrou quase 7 mil interações durante o desfile. A galeria ficou repleta de imagens enviadas por internautas que estiveram nas comemorações da independência em Brasília e em outras cidades do país. As cores da bandeira dominaram as fotos dos brasileiros que reservaram o dia para ir ao desfile e mostrar o amor à pátria. Todos os vídeos da cobertura do desfile do 7 de setembro estão no YouTube. Há uma galeria específica sobre o tema no nosso canal. Acesse youtube.com.br www.teca.com.br R.